E aí pessoal, tô de volta com o detonado do Badge Company 2, mata esse cara que vai estar aqui em cima né, e agora vamos continuar, aqui eu não sei se vai ter um, acho que não, vamos continuar, é, eu não falei o objetivo dessa missão né, o objetivo principal, mas eu já vou adiantando pra vocês, é que a gente vai ter que salvar um cara, ali eu tenho que matar aquele cara logo ali, porra, certo, ah é certo, eu sou vesgo pra caramba, então galera, vai ter um cara de bazooka que vai aparecer ali em cima, ele é bem chato, então a gente vai ter que salvar um cara, um cara no final dessa missão, eu não vou falar pra vocês por enquanto, mata ele aqui logo, eu não vou falar pra vocês, é, quem é por enquanto, a gente vai ver lá mais pro final, a gente vai ver, mata todo esse cara ali, mata aquele cara da montada, acho que vai ter uns cara, tacando uns, uns granada aqui eu acho, cadê esses cara, nossa, eita bicho, filha da mãe, beleza, vamos descer aqui, nossa, tem esse cara aqui ainda, mano, e os cara não mata ele, velho, que bicho de filha da mãe, esse rifle é o melhor, cara, não tenho o que falar dele, mano, melhor mesmo, vamos aqui pelo canto, só pra ver se não tem ninguém é vivo ali, beleza, chega aqui, uma subidinha, nessa casa aqui provavelmente vai ter algum corno vivo, quer ver? não, acho que, é, eu matei ele já, então é sempre bom ficar atento, tá, vamos prosseguir pra o próximo objetivo, e aqui em cima, então, é, o detonado já está bem próximo de acabar, faltam umas três missões mais ou menos, beleza, não sei se agora vai ter tanque, é, tanque vai ter, mas um tanque aí, mas eu não sei se agora, é, aí, ó, a gente vai ter que resgatar esse cara, esse cara que ele, tipo, ele dirige o helicóptero, né, pilota o helicóptero, aí vai ter uma briga aí, ó, tá, alza aí, beleza, aí, galera, agora a gente vai estar indo de quadriciclo, e, vamos aqui logo, eu sou péssimo pra controlar esses, esses quadriciclos, de boa, eu sou péssimo em qualquer coisa de corrida, de carro, qualquer coisa, eu sou péssimo, cara, não tenho controle desses carros aqui, ó, nossa, se eu morrer aqui, ai, porra, nossa, eu tô com medo de cair na ribanceira aqui, velho, isso não vai falhar na hora, aqui, relaxa, porra, ai, 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 caramba, ai, caramba, que merda, controlar isso aqui é uma verdadeira merda, mano, na moral, tem isso aí, uma coisa legal que anunciaram essa semana, né, foi o primeiro trailer do, nossa, nem vi essa porra aí, primeiro trailer do GTA V, galera, vai, vai lançar o primeiro trailer, parece que dia 2, né, dessa semana agora, dia 2, mês que vem, né, então, estamos na expectativa, né, ainda mais eu que sou, sou pissurado por GTA, né, GTA Ona, beleza, vamos chegando aqui, tá, porra, bati nos caras ali, então, pessoal, eu morri, que tenso, cara, morri por besteira ali, mas beleza, chega aqui, é, continue com a bazuca, pelo amor de Deus, tá, agora, se vocês quiserem pegar uma metralhadora, ou uma 12 aí, pode pegar, beleza, mas eu vou continuar com esse rifle fodão aqui mesmo, que é o seguinte, chega aqui, mata aquele cara, tem que matar bem rápido, beleza, mata aquele cara, pega a bazuca, pega a bazuca, e não deixa esse caminhão chegar aqui perto, beleza, senão, não deixa ele chegar, tipo, na ponte aqui, senão a ponte vai explodir, e não vai dar pra gente passar pra lá, até vai dar, mas é pelo canto ali, então de boa, tranquilo, tomem cuidado que pode sempre ficar um cara vivo aqui, eu morri porque ficou um cara vivo aqui no canto, ó, filha da mãe mesmo, beleza, vai ver um monte de cara ali, essa parte vai ter um tanque pra destruir, cara, mais um tanque, né, já teve um no começo, ó, vai vir, vai vir outro caminhão daqui lá, cara, ah, filha, esqueci de carregar, que merda, aqui está o piloto de helicóptero doidão, certo, tá lá, beleza, isso aí, já recarrega aqui mesmo, beleza, que a gente vai usar aqui pra frente, vamos continuar, aqui na frente, na verdade, né, ali, ó, aquele cara, chatinho mesmo, aquele cara, aquele outro de cima também, chatão, agora, galera, vai ter um tanque, ó, está indicando o inimigo pra aquele lado, onde tem inimigo aqui, pô, ah, não, agora vai aparecer um tanque, ah, tem um tanque ali, ó, galera, pega a bazuca, filha da mãe, pega a bazuca, acerta lá, toma cuidado, vai vir um monte de tiro pra cá, cara, bem chatinho isso, ó, como é que esse cara pode chegar perto aqui, nenhum dos nossos amigos atira nesse cara, mano, porra, só está vindo um monte de tiro aqui, está bem tenso, calma aí, espera carregar, beleza, acho que explodiu agora, né, pelo amor de Deus, aí, galera, é só acertar um caminhão que vai ter aqui do lado, que é melhor, tá, do que atirar diretamente no tanque, vamos, vamos vir aqui, agora vai ter uma parte de helicóptero muito tensa, perigoso que eu morra de novo, beleza, chega aqui nessa casinha aqui, acho que é aqui, né, deixa eu ver pra onde tem que ir, a gente vai ter que pegar um helicóptero lá no canto, é, é por aqui mesmo, a gente vai ter que pular um bagulho aqui, se eu não me engano, é aqui, ó, vem pro canto, pula aqui, beleza, deu um save, aqui, galera, vamos correndo pegando helicóptero, não aqui, é ali pra frente ainda, aqui, ó, aí tem esses inimigos ainda, cara, nossa, vai ter uma parte de bazuca aqui, ai, caramba, tinha até esquecido dessa parte, ó, vai ter uns caras que vai vir de bazuca ali, cara, é, é, é bom ter uma metralhadora mesmo, galera, uma 12, sei lá, ó, vem esse cara ali, ó, nossa, é bom, era bom ter uma, então pega a metralhadora, beleza, carrega logo, filha da mãe, é bom ter uma metralhadora aqui mesmo, nossa, nossa, oh my fucking, os caras não tá vindo a gente, dá bem, né, nossa, então é bom eu vim com a 12 aqui mesmo, já era, nossa, pega, pega a bazuca, eita, também que passou pra lá, passou reto, eles vão continuar aqui, pode continuar com a 12 mesmo, depois a gente, a gente não vai usar mais mesmo, a arma agora, é, vai usar só um pouquinho na frente, anda, nossa, tô falando Nico já, corre, corre, nossa, deu um bug aqui que eu não consigo correr, mano, nossa, o que tá acontecendo, eu não consigo correr, cara, que merda, vamos assim mesmo então, mata esse cara aqui, agora eu consigo correr, tirando aquele barril ali, porra, tem outro cara vivo ali ainda, tira ali, beleza, agora vamos de helicóptero, então isso é galera, eu vou continuar no próximo vídeo, comentem, avaliem, deixem suas sugestões, se inscrevam no meu canal, fui!